Vai começar a batalha! Ainda tem as coxinhas de 5 reais! Tem mais dois pra 10! Consigo rir mano, 4 versos aqui na linha! Eu tenho 4 versos, mas eu queria salete e 4 coxinhas! Siga improvisando o trancão! Samaria Chiqueta, Xaveta, chamou minha atenção! Cê tá chapado, salete que mata como o verso é bolado! Fala até de coxinha, cê sabe que no verso é que esponco né coxinha? Fala até de coxinha, cê sabe que é um frango! Mas tá ligado? Como você quer dizer? Até porque cê tá pedindo, mas eu sou mais sagaz! Fala até de coxinha, fala que eu sou bonita! Obrigado! Mas eu mando tudo, é gato demais! Mas tá fabuloso! Mas tá pegando essa porra esse maluco corajoso! Apareceia! Sua virtudeixa! As coxinhas lendo, tu esconder fã na bochecha! Pode pôr rima, pôr no meu nome! Pôr Luiz Leal, vou conquistar a Hermione! Calma, Loroca! Ele vacila e agora toma uma bota! Na rua! Hoje nesse ponto eu me pediote para a sua! Tem mais dois, então! Dois, dois e dois! Ah! Ah 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 ah! Depois fora ao mesmo tempo vamos com a nossa consciência! Colgado pela bota, dá ok e caluflada de preferência! O estibre comigo cê não aguenta! Com o presente é o cupido àquele em calça 40! Hey! Ele até encosta quarenta, mas cê tá ligado que o que o sério é zero não aparenta Salete chega agora e você senta, é porque na verdade eu te mate e hoje cê se aposenta E cê falou a... Ah, 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 barata é sério mano, chega a visão, há-se no respeito ou a satisfação Vou desenrolando a rima na conduta, essa é a magrinha, essa é a salete barriguda Tudo bem, tudo bem, é o Zé Mané, e você é uma marca que ninguém quer É o Zé Mané, aqui é sem freio, tá todo mundo te engatando porque você é frio Você é muito bom Votação, são só e com vontade, eu vou te dar em uma te palma Tu não tem gengiva, barulho prazinha, Luiz e Cristal e Anjo da Rua Completamente barulho prazinha de dores e salete Jogal, Rua, 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 Rua Não, não, mas não é assim Eu preciso estar dentro de um monte de rio Tô chegando no freestyle, falo que sei rir-ma pouco Eles dividam, parece até que tem os outros Mas na moral eu falo, aqui na parada eu também uso óculos Mas você não tá sabada, então tá tranquilo, agora eu falo Ai, que tranquilo na improvisação Eu tava até sentando pouco aqui, olhando pra você Mas a única coisa que eu pensei é zóia, zóia 15, 9, 16 E 17, 18 Vocês vão pegar a sarete Porque a barriga do seu verde é a cara de biscoito Mata ele, mata ele, mata ele Vem chucar e o cabra era a buceta Mas você tá ligado, você vai pra puta que pariu Falou, tá indo na minha buceta E o confitante que é, agora é só pra ver É inteligente, ninguém viu Então, eu incomodo, que suporto o rap igual ela bora Eu vou pra puta que pariu Salete, pega eu no seu lugar Então, pra puta que pariu, irmão Cheguei a desenvolver aqui nessa sessão Absoluto, maluco e astuto Tô escolhendo demais, segui minha puta que já caiu no beijo Ah, tranquilo que você tá no vacilo Ele quer zoar, lava a capa do município Mas tá tranquilo, mano Aqui é sempre, ó Ele fica zoando, porque eu vejo lá de casa, ó Ah, 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 ah Aí, o dono ideal vai tomar no centro do orecicinho do olho do seu cu Eu não vou pegar você, vai na sua barriga, bota neleza Eu te falo assim assim, eu te falo até de cerveza, a gente tá ligando pra ter a rir e neleza, foi até de cerveza, por refeio pra caralho, pra te pegar, quando eu tiro assim, vou pro pé, vou cá. Eu tô no apetite, parceiro tá ali, faz o favor aí, bota uma dose do Insta, bota uma dose do Insta pra te chacar o jogo, eu vou tirar a camisa pra te dar um vestido mesmo. Terceiro! 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 Terminou de fluxo! Aí direito do MC, rima, ficou maior de rima, escorrema uma dupla em volta, se não gostou, bate-balma, barulho, Brasil e hoje o Luizinho e hoje na rua. Barulho para a Salete 12! Osvos do Col motorígena no Graalho! É batar a mão para os vizos e para os arras Tessero! 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 Temos que matar a pobre turquê! Tengue! 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 Temos que matar a pobre turquê! Tengue! 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 Só que seu parceiro veio até ficar na barriga Mas desligadura aqui o verde me consome Sabe por que eu sou barriguizinha mesmo? Eu como pra caralho, até quem já passou muita fome Que bom que você come bem! Fique feliz e vou além Do ato de improvisada! Na sua barriga ele faz bilubilu e na sua barriga ele faz assim ó Sério pra caralho! Mas você tá ligado levando que aqui a rima inflama Eu parei a ser de fome mas tá ligado que o crio passa fome Você só quer a calça da da fuma! Mano, você pode se alimentar mas entenda que não é só de coniaba que a salete viverá! É não? Canturão? A informação pro espírito é uma alimentação! Pode ficar! É uma alimentação mas você tá ligado o salete chega e te mata porque a rua ensina Falou de alimentação mas tá ligado que a rua é o meu cristal e o cristal é minha proteína! Baleza rapaziada! De proteína então você tá bem alimentada! Então a rima sabe que encaixa! Já que você tem proteína em flexão com a mão! Será que você paga? Pode ficar! Porque realmente tente comadêia eu chamo que a caralho Nichtra no aplicativo Dia depois eu faço aqui.... Ahhhh! No copinho�� há preokỗi sempre por seu cabelo agora no abdominal e o Cristal tá ligado! Delice da Aqua! A brincadeira nos empregos! E vai pra puta que pariu! Bate palma pra minha mulher! Aí o palco fez que estranho, foi de verdade, mas só passa um. Então conta as compras de rimas, volta pra aquele que você mais gostou, não gostou, bate palma! Barulho pra cima da salete! Barulho pra cima da salete! Barulho pra cima da salete! Abri mão pra cima da salete! Vem com a salete! Vem com a salete! Segura, segura, segura! Ae, só agradeço, cada um que tá votando aqui, por favor! Vou tentar já, hein! Um, dois, três! Alegre! 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 Alegre!